Olha, menina, mostra o seu pensamento Dentro dessa cabeça eu sei que tem um universo Sinta, menina, tudo que eu ofereço Uma canção bonita e o meu amor sincero Não prometo e nem peço nada mais Só quero é ter você em domingo Seu sorriso, nosso amor e nossa paz Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Venha, menina Vamos viver um sonho Eu quero seu sorriso Brilhando o tempo todo Você é linda Como uma flor no campo Minha, menina Eu te amo Não prometo e nem peço nada mais Só quero é ter você em domingo Seu sorriso, nosso amor e nossa paz Serei seu melhor amigo Serei seu melhor amigo Amigo de caramba Serei seu melhor amigo Amigo de caramba 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 Tchau, tchau.